Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Encontrei Severino, a Dona Leucádia. Ah, e as coisas aqui também mudaram. A Odile repetiu de ano e não tá mais na minha sala, ainda bem. Mas o Tino se mudou pra outra escola. Resolveu estudar só magia dos animais e foi pra uma escola repleta de dragões, seres mega diferentes. É, acho que vou sentir saudade. Ei, quem tá aí? Apareça! Ah, não vai aparecer. Ei, quem é você? Sou Berenice. Vem. Berenice. Para os íntimos. Hmm. Berenice. Berenice. Eu sei quem você é. É a sobrinha neta da lei. Leucádia, é isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar de mim? Claro, os detetives me contaram tudo sobre você. Ah, aqueles pirralhos me amam. E me disseram pra eu tomar muito cuidado contigo. Ah, foi? Medrozinhos, né? Ah, não. Você ouviu tudo que eu disse? Hum. Se eu ouvi? Então quer dizer que... Essa planta é sua mãe? É, mas pelas feiticeiras mais sagradas. Não conta pra ninguém, tá bom? É segredo. Porque se não... Promete que não vai contar pra ninguém? Ai, não precisava disso também, né? Colar minha boca assim, onde já se viu? Isso dói, sabia? Desculpa, Berenice. É que... Toda vez que mexem na minha mãe, eu fico muito nervosa. Pelo que eu mais quero no mundo é trazê-la de volta. É, mãezinha. Olha, Mila. Eu acho que eu posso te ajudar. Não deve ser tão difícil assim. Opa, calma lá. Você acha que se fosse tão fácil, eu já não teria desfeito esse feitiço? E se você errar? Ah, se errar, tenta de novo, né? Dã. Bem que me disseram que ela é muito impulsiva. Ai, eu só tô querendo te ajudar. Eu te ajudo a encontrar as palavras certas. E você vai me ajudar a conhecer melhor a escola. Ai, isso aqui parece mais um labirinto. Cheio de segredos. Tá. Eu ajudo sim, mas... Promete que nunca mais vai mexer na minha mãe? Transformar essa planta em gente é tarefa muito complicada. Tá, tá. Eu juro pelas feiticeiras mais sagradas que eu não vou fazer nada com essa planta e nem contar pra ninguém sobre o seu vlog. Ei, menino, não mexa nisso aí, vai! Se a polícia tentar impedir a Berenice... Oi, galera. Eu tô falando baixinho assim porque tô fugindo da Berenice. Mas eu quero mostrar pra vocês que hoje eu vou fazer um feitiço duplo. Ah, te achei, Mila. Ah, te achei, Mila. Finalmente. Nossa, eu te procurei pela escola toda. Parece até que você tava fugindo de mim. Fugindo eu? Imagina! Então, eu tô com várias dúvidas aqui da escola e eu fiz até uma listinha básica. Ela quer saber de tudo. Não me larga um minuto. Ah, tá falando com a câmera de novo? Oi, galera. Eu vim aqui fazer umas perguntinhas. Alô, Mila, me responde aqui umas coisinhas. Número 1. Como é a aula de vassoura voadora? Bom, a aula de vassoura... Número 2. Verdade que tem uma professora que é malfadíssima? Bom, número... 3. Como é que faz teletransporte de objeto? Se você deixa... Como teletransportar seres vivos? 5. Calma, Berenice. Calma, você faz perguntas demais. Eu tenho cara de livros de resposta, por acaso? Olha, você vai saber de tudo no seu tempo, tá bom? Mas tenha paciência. Ai, meu tempo é agora. Posso testar o teletransporte nessa panela cheia de temperos? Ai, droga, droga! A louca panela que eu ia usar na poção de hoje. Pra onde ela foi, Berenice? Não sei. Tinha que saber. E como é que você vai trazer de volta? Bom, galera, continue me seguindo que eu ainda tô aprimorando minha tempera. Muito engraçadinha. Olha só, traz de volta agora. Eu juro que te transformo numa xícara de chá. Tem horas que você é muito nervosinha, sabia? Ai... Ai... Volta, volta, sem revolta. Ô, Mila, que gracinha é essa? Eu posso saber? Meu pai, eu juro que não fui eu. Opa, a panela voltou sozinha. Que sorte, viu só? Mas que dia. Hoje de manhã, a dona Gertrudes, dona da nossa pousada, transformou os meus sapatos em jabutis. E agora, mais essa. Ô, Camila Cristina, você tira esse negócio da minha cabeça agora. Explica pra ele, Beren. Então. Esse seu chapéu novo aí foi ideia minha. Ficou bom, sabia? Quem é ela? Berenice, muito prazer. Muito prazer, senhorita. Agora, as senhoritas podem fazer o favor de desintalar essa panela da minha cabeça? Não, pai, deixa comigo. Abaixa aqui. Ai, meus cabelos, minha filha. Com cuidado, né, minha filha. Não sai. Mas eu vou ficar careca desse jeito. E agora, hein? Berenice, desfaz essa besteira que você fez. Essa garota me ama. Não vive sem mim. Deixa que eu resolvo esse caso de entalamento mágico. Panela, panelinha. Volte pra mesinha. Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso na minha cabeça? Ficou temperadinho. Ai, não. É que as ervas que eu ia usar na porção da mamãe podem fazer efeito e... Quando tudo parece que tá ruim, chega Berenice pra piorar as coisas. Essa garota é um terremoto em forma de gente. Mãe, calma. Deixa comigo. Concha da areia, concha do mar. Que o pai da Mila possa voltar. Ah, né? Parece que eu comi areia. O que houve, minha filha? Nada não, pai. Olha, por hoje já deu, né? Vamos. Se deu, minha filha. Se deu. Ô, Camila Cristina, vamos voltar pro prédio azul. Vamos. Não, esperem. Ainda faltam 469 perguntas na minha lista. Nossa, não. Galera, o vídeo ficou meio confuso, mas... Por hoje é só. Fui. Que tolice querer fugir da Berenice. Oi, pessoal. Hoje, euzinha aqui vou apresentar pra vocês o vlog da Mila. Ou seria... O vlog da Berenice. Prestem atenção que, com essa receita, eu vou mostrar como se desfazer um feitiço. No caso, eu vou destransformar a mãe da Mila. De planta, ela vai voltar a ser gente. Preparadas? Pode confiar, Nath. Vai dar tudo certo. Vamos ver. Vou usar toda a minha criatividade genial. Vou colocar uma pitada de terra mágica, né? Pra ela pular pra fora da terra. E o garra de gato, né? Pra ajudar no pulo. E o irredigente, né? Pra ela botar até pés, ao invés de raízes. E isso aqui. Agora é só mexer e testar. Natureza de cá e de lá. Transforma essa planta em gente. Agora já. Eu disse, agora já. Cá. O que você tá fazendo aqui, Berê? Pera. Você menciona a minha câmera? Não. Bem, só um pouquinho. Eu vim aqui pegar uns livros, eu vi a sua câmera ali. Eu liguei bem rapidinho. Tá bom. Sei. Que metida, hein? Pera. Eu tô sentindo um cheiro forte. Você mexeu no meu caldeirão? Ah, eu? Não. Eu... Eu entrei aqui e já tava tudo bagunçado. Quem mente ganha rapo de serpente, sabia? Pera. Além do cheiro forte de bruxaria, eu tô sentindo assim, um cheiro de... Engraçado. Fruta? Ah! Jaca, me dá isso aqui, velho. Nossa, eu adoro jaca. Ó, eu vou abrir. Você quer um pedacinho? Te dou. Não, 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 não. Dormiu, verrugas, Berenice? É a minha mãe. Pois é, né? Ai, já coul-se. Que loucura. Já pensou se alguém faz doce de jaca com a minha mãe? Calma, calma, calma. Dá pra consertar rapidinho. Vê se... Para. Um pequeno erro de transformação, você pode fazer a minha mãe virar uma pedra. E o que que tem? O que que tem, Berenice? Esse aqui, uma vez pedra, nunca mais humana. Não dá pra voltar atrás. É praticamente irreversível. Entendeu agora? Nossa, eu não sabia. Tá. Esse aqui não. Esse aqui também. Três transformações. Esse. Tá. Fica calma, mãe. Eu vou evitar isso, tá bom? Manjaca não dá, né, galera? Mó risco. Só de pensar que ela pode parar na barriga de alguém, eu fico até arrepiada. Tá. Vou procurar aqui. Mãe, planta a manjaca que volte a ser planta num passe de mágica. O que que essa garota maluca aprontou? Ai, posso tentar? Tá bom. Deixa eu ver. Já sei. Mãe, planta feitiço de fera. Volte a ser planta fruta da terra. Droga, não tá voltando, Berenice. Ai, pelas feiticeiras mais sagradas. A gente precisa reverter isso. Ó, me ajuda a procurar nos livros, tá bom? Vem, vem. Achei! Aqui, ó. Para desfazer um feitiço feito há pouco tempo, basta dizer as palavras mágicas abaixo. Mas lembre-se, com duas ou mais feiticeiras, a força das palavras aumenta. Deixa ela com você. Vai. Tá. Muito bem. Já vai, Mãezinha. Aqui. Pronto. Magia da terra, magia recente. Que se desfaça instantaneamente. Mãe! Viu só? Pode ir me agradecendo pela ajuda, vai? Agradecer? Nunca mais mexe na minha mãe, tá entendendo? Agora achou que eu preciso ficar quietinha. Hum, mal agradecida. Ai! Vê se pode. Ai, ai, essa feiticeira é um perigo. Por hoje é só, pessoal. Fui. Fui. Tudo bem, pessoal? Eu espero que esteja, porque por aqui tá tudo... Ítimo. Momento histórico. Ganhei a corrida de vassoura com o obstáculo. Bom, eu confesso que foi muito difícil. No início eu fiquei nervosa, mas aí foi só desviar pra cá, pra cá, pra lá e pronto! Cruzei a linha de chegada em primeiro lugar. Ouviu isso, mãe? É, eu sei. Filho atleta não é pra qualquer um, né? Mãe, eu... Mãe? Mãezinha? Ah, não! Isso só pode ter sido mais uma besteirice da Berenice. Eita! Parece que alguma coisa caiu lá fora. Será que foi minha mãe? Ai, não! Eita, Perê! Aconteceu alguma coisa? O que houve? O que houve é que essa vassoura é péssima. Minha vassoura, sei. É mesmo. Muito ruim essa marca. Ano que vem eu vou pegar uma vassoura muito melhor do que essa. E aí você vai ver. Essa medalha vai ser minha. Veremos, mas você tá bem, né? Nem se machucou. Não, aconteceu nada, não. Só um machucadinho aqui, outro ali, outro aqui. Bom, se não aconteceu, agora vai acontecer. O que é isso, Mila? Tá maluca? Hora do interrogatório, tá bom? Onde está a minha mãe? Eu que sei? Mais uma vez. Onde está a minha mãe? Eu juro pelas feiticeiras mais sagradas que eu não tenho nada a ver com o sumiço da sua mãe. Dessa vez, pelo menos. Ai, não. Isso não foi mais uma besteirice da Berenice. Quem será que sumiu com a minha mãe? Será que jogaram um chá de sumiço nela? Olha, se você me soltar, eu posso te ajudar a fazer uma varredura minuciosa pela biblioteca. Ela pode estar aqui mesmo, escondida em algum lugar. Até que não é uma ideia. Ei, você não tá esquecendo de alguma coisa, não? Tô. Eu devia fazer isso mais vezes. Deixa eu só consertar isso aqui primeiro. Pronto. Agora só falta a gente achar a minha mãe. Já sei. Pode, cão farejador. Eu vou jogar um pouco nessa vassoura e ela vai ajudar a gente a achar a minha mãe. Vem. Tá ali, mas tem certeza? Mãe. Mas o que você tava fazendo lá fora, hein? Que vassoura farejadora boa. Gostei. Aposto que ela tava pegando um salzinho. Foi o jardineiro que te colocou lá fora, hein? Essa é boa. Viu só? Aposto que sua mãe adorou. Ah, mãezinha. Ainda bem que você tá bem. Eu vou continuar estudando pra fazer você voltar a ser gente, tá bom? Ah. Tchau, pessoal. Valeu pela ajuda, Berê. Não falei que não tinha sido eu? Agora eu acho que eu mereço uma recompensa. Hum. Que recompensa, Berenice? A sua medalha. Ah, não. Ai, mãe, que atrevida! Volta aqui! Opa! Ninguém na área. Oi, pessoal! Bem-vindas ao vlog da Mila! Ai, eu adoro apresentar esse vlog. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma magia incrível. Um feitiço muito difícil que nem todos aqui da escola conseguem realizar. Eu vou atravessar essa parede. É de concreto. Como podem ver. Ai, como eram as palavras mesmo? Ah, lembrei. Molélulas inquietas que se fecham feito peixe. Me deixem passar por essa parede. Não me prendam na rede. Ai! Ai. Bem, pessoal. Era só pra ver se vocês estavam prestando atenção. Vocês estavam prestando atenção? Porque agora é sério. Eu fui. Agora vai. Molélulas inquietas que se fecham feito peixe. Me deixem passar por essa parede. Não me prendam na rede. Até com o capacete dói Seja lá quem for, a porta tá tancada Não vai conseguir outra vez Mila, como é que você conseguiu atravessar? Deixa eu adivinhar Fazendo besteira esse? Ah, Berenice, você mexeu na minha câmera Desculpa a introdução, pessoal É que a Berenice é muito sem noção Ai, Mila, eu não posso fazer nada Que você sempre reclama Que chatice É errado mexer nas coisas dos outros, Berenice Simples assim O que você vai fazer aqui, hein? Eu queria te mostrar que eu tô quase Quase conseguindo atravessar paredes Interessante E tá conseguindo? Mostra aí Tá bom, eu não tô conseguindo, ok? Pelo menos ela admitiu que não consegue Quer ajuda? É, eu até que conseguiria sozinha, né? Mas tudo bem Fala aí o que eu devo fazer Tá, primeiro você não precisa disso O que você precisa é de outra coisa Do quê? Aqui, ó Deixa eu ver Aqui é a receita Ah, mas você não precisa, não é mesmo? Ela acha que já sabe de tudo Berenice Por curiosidade Quais são as palavras mágicas Pra atravessar a parede? Ah, essa é fácil Molélulas inquietas Que se fecham feito peixe Molélulas? Essa palavra nem existe Ah, eu já sabia Eu tava só testando Palavras diferentes Sei Berenice, você não precisa Fazer tudo sozinha Feiticeiras mais antigas Já descobriram Como atravessar a parede É pra isso que servem os livros Pra passar o conhecimento adiante De geração em geração Entendeu? Aqui, ó Moléculas inquietas Que se fecham feito rede Me deixem passar por essa parede Eu tinha embaralhado um pouco as palavras Vai Fala o que eu disse Que você vai conseguir E repete Tá bom Moléculas inquietas Que se fecham feito rede Me deixem passar Por essa parede Moléculas inquietas Que se fecham feito rede Me deixem passar Por essa parede Ai, o que que você fez na porta Que eu não consigo nem abrir Nem atravessar Então, Berenice Essa é outra magia Que você também precisa aprender Eu amo essa proteção Contra atravessamentos Finalmente Será que vamos ter um pouquinho de paz? Mila, abre essa porta, Mila! Tchau, pessoal Oi, Pepe E aí, pessoal? Finalmente eu consegui pegar o grande livro da sabedoria Esse livro é muito disputado aqui na escola Além das magias Ele também dá ótimos conselhos E com esse livro Eu vou conseguir tirar o feitiço Que transformou a minha mãe em planta Né, mãezinha? Mas eu só posso ficar uma hora com ele Eu preciso ser bem rápida Livro da magia Chega de nostalgia Quero transformar a minha mãe em planta Sim, gente, isso é urgente Esse livro é bom mesmo Abriu exatamente na página com o feitiço que eu preciso Elixir antifotossíntese Interessante Tá, vamos aos ingredientes Gota de orvalho Terra adubada Terra adubada Cabelo de gente Aqui Agora Casca de pau Báfrica Eu acho que ainda tem um pouco desse Vamos ver Aqui Tá Mas é melhor eu medir Pra não errar a quantidade Vamos lá Eu preciso pôr Bem devagarzinho Pra não errar Pereza intrometida Olha só o que você me fez fazer Ah, não Eu derrubei a casca raríssima e centenária do barobá africano Ah, já tava no finalzinho Isso vai estragar a minha magia Ah, melhor mesmo é a minha magia Viu só? Eu aprendi a aparecer e desaparecer de primeira Eu não sou demais Demais mesmo E tá sobrando nessa sala É isso que você queria me mostrar, Berenice? Parabéns pela aparição Agora pode desaparecer pela porta de trás, preferência Ai, não Eu não posso ir embora sem mostrar uma coisa incrível Tá, Berenice Mostra logo que eu tô ocupada Que tal meu tóndion? É lindo Aliás, é linda Ai, podemos deixar nossos tóndions brincarem juntas O que você acha? Até que não é uma ideia Eu amo os animais daqui Mas você sabe que eles não podem deixar esse reino, né? Eles pertencem a ôndion Epa, você não vai me dizer que o seu tóndion é Tcharam! A gata mais linda do reino de onde? Ai, tá maluca, Berenice? Com essa bichana aqui dentro, meu bebê fica desprotegido Ah não, sem chance Sem essa peluda aqui dentro Ai, bichana E peluda não Alto lá Minha gata se chama Bina E eu aposto que ela consegue enxergar seres invisíveis Ela dá cada salto magnífico Tá bom, Berenice Essa sua gata é realmente incrível Agora tira ela daqui, tá? Porque eu tô no meio de um preparo importantíssimo, tá? Eu preciso ficar focada Eu preciso de muita concentração E paz Oh, Mila Parece que você nasceu colada nesse caldeirão Não se diverte, não? Ai, maior chatice Fui Finalmente a tranquilidade voltou Ai, deixa eu voltar pra página certa Ai, não tá voltando Ai, troca Pera Eu acho que eu lembro É melhor fazer esse feitiço de cor Antes que a Berenice apareça aqui e me atrapalhe de novo Vamos lá Livro de magia, chega de nostalgia Quero transformar a minha mãe planta em gente, seu rujete Concha? Ai, não A minha mãe virou uma concha Calma, mãezinha Calma Eu vou reverter isso, tá bom? Deixa eu só Droga Isso tudo é culpa da Berenice Ela apareceu aqui e tirou toda a minha concentração Ah, mas eu juro que se ela aparecer aqui de novo E fizer mais uma confusão Vou virar uma onça Socorro Socorro Calma, bebê É só brincadeira Agora deixa eu tentar abrir aqui de novo Tá bom Essa não Meu tempo com o grande livro da sabedoria acabou Eu vou ter que entrar na fila da biblioteca de novo Tchau, pessoal Bom dia, pessoal Bom dia, Pepe Bom dia, dia Ai, eu tô muito animada, galera É hoje, é hoje que eu vou conseguir Acabei de chegar da feira anual de especiarias Como sempre, os gnôminos estavam vendendo cogumelos deliciosos As da mesa espada trocando flores de todas as cores Foi uma festa, Pepe Pepe? Ué Pepe, seu danadinho Eu trouxe aquela alface crespa crocante Que você gosta Hein? Pepe? Pepe Cadê, meu papagaio? Cadê? Oh, Pepe Onde é que você se meteu, hein? Pepe As vezes o meu papagaio gosta de passear e Eu admito que eu fico um pouquinho preocupada Pepe Mas cadê você, meu amorzinho? Ah, não, 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 não Ah, uma pena aqui Opa, tem outra aqui Essa não Minha experiência como detetive me diz que alguma coisa aconteceu por aqui Ah, alguém mexeu no meu caldeirão Tá com receita fresca Será que alguém fez magia por aqui? Será que alguém fez o meu bebê sumir? Ah, mas eu vou descobrir isso agora mesmo Primeiro O pedacinho de que eu tocou E dois Pote, tapete voador Agora cinco gotas de sorra e de gambá Muito bem Agora só dizer as palavras mágicas Voa, pena, voa, sim Traga meu bebê de volta pra mim Ai, o que eu tô fazendo aqui? Ai, eu tava no jardim nesse instante Berenice, eu sabia que era coisa sua O que você fez com o meu papagaio, hein? Posso saber? Eu? Com o bebê? Nada Ai, você que fez comigo O que eu tô fazendo aqui, hein? Ai, e por que eu tô chorando a gambá? Você está aqui graças a minha poção de fragrâncias de flagrante Ela traz volta pra cena quem está por trás do crime Agora confesa, essa feiticeira malvada O que você fez com o meu papagaio? Ai, eu não sou malvada Eu sou só uma feiticeira aprendiz Com muito talento, claro, mas Aprendiz E, bem O bebê, ele Sumiu sem querer Você tem que acreditar em mim Sem querer? Olha, é melhor você se explicar direitinho Porque senão Vai ficar com essa fragrância de gambá por um mês Ai, tá bom, eu explico tudo Eu explico sim Ai, bem Eu tava fazendo a magia de teletransporte Teletransporte? Tá doida? Ai, poxa, Mila A gente entra nessa escola sonhando em aprender a teletransportar É um dos feitiços mais irados E eu, como eu sou muito talentosa Resolvi tentar Mas, é difícil, né? Eu tentei com caneta Com livro Cadeira E nada Porra, essa tia é complicada, viu? Desembucha, Birene Isso não enrola O que você fez com o Pepe, hein? Bem, aí eu pensei E se eu tentasse teletransportar o meu tóndion? Hum, eu até tentei, mas Minha gatinha Bina nem saiu do lugar E eu acho que com mamíferos é mais difícil Ai, eu não acredito, sou desmiolada Teletransporte no primeiro ano da escola de magia é proibido E você fez a barbeiragem de teletransportar o meu tóndion O meu Pepe? Ai, traz de volta agora Pra onde você mandou o coitado? Ai, eu não sei Eu escolhi a receita até a metade Eu não sabia que tinha que escolher um lugar pra mandar Olha, Bireia, seu talento não adianta Você precisa ter responsabilidade Conhecimento, prática E teletransporte de ser vivo na sua idade Só com bruxo graduado, ouviu bem? Tá bom, entendi, entendi Tá Agora vamos unir as nossas forças E tentar trazer o coitado de volta Você lembra onde você tava quando fez o feitiço? Eu tava bem embaixo da janela Então vamos pra lá Tá Agora repete comigo, tá bom? Teletransporte retroativo Faça o Pepe voltar em definitivo Teletransporte retroativo Faça o Pepe voltar em definitivo Ah! Ah! Oh, Pepe querido Você O teu amor Uau, de primeiro, hein? Veio só Não te disse que eu tinha talento? Agora tira esse feitiço feodorento de mim, vai! Bom, só se você falar aquelas... Palavrinhas mágicas Fica aqui e... Fica aqui e... Fala, 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 fala Bom, eu tirei o feitiço de você ficar fedendo por um mês Mas por hoje... Só com o banho reforçado Ai, você me paga, Milo! Acho melhor eu levar um esfregão e bastante sabão pra esse banho, hein? E pronto! Acho que por hoje... Queremos um pouco mais de paz, né, Pepezinho? Tchau, galera! Tudo bem, galera? Ah, é hoje finalmente eu vou conseguir transformar a minha mãe de volta em gente Eu sinto a força da feitiçaria correndo de minhas veias Tá, vamos começar Livro mágico da transformação Venha rápido para a minha mão Esse é o livro de transformação que o meu professor de transmutação me indicou pra hoje Vamos ver... E essa receita parece mesmo perfeita Tá, vamos começar Duas lascas pequenas de tronco de eucalipto Tá, é uma escama de pirarucu É uma Duas colheres de cinzas do vulcão Osorno Colher? Cinza Uma Duas Cinco watts de descarga elétrica de guia Cinco, né? Muito bem Agora é só falar as palavras mágicas Magia do fogo do vulcão faz minha mãe vir a gente na velocidade de um trovão Ela tá vindo Mãe? Mãezinha? É você? Quem está aí? Abre essa porta Ai, essa não É o diretor da escola Mestre Borgo Ai, ai Então Já vai Saudações, aluna Camila Cristina Posso saber que raios e trovões são estes vindo daqui e por que aquela porta está trancada? Saudações, Mestre Borgo Desculpa, é que eu tava me concentrando nos meus estudos e... Mas não pode trancar a porta e nem impedir a entrada dos demais alunos Por que trancou? Desculpa, é que eu tava fazendo um exercício, mas não deu certo Que exercício? Você não estava fazendo magia extraordinária aqui dentro, estava? Só exercício de sala de aula, espero Não, não, eu estava ensaiando, ensaiando pra apresentação do teatro no final do ano É que vai ter uma grande briga e vão precisar de raios e... trovoadas Sei Raios e trovoadas É isso mesmo que o senhor viu, é a gravação que vamos usar na peça Mila, a biblioteca é um lugar de concentração, silêncio e aprimoramento do saber E essa interpretação está fazendo muita bagunça e barulho Desculpa, Mestre Borgo, eu prometo não fazer mais barulho Bom, vou ter que sair para dar a minha palestra e quando voltar quero ver se esta sala vai estar quieta e arrumada Claro, claro, quando o senhor voltar vai estar tudo arrumadíssimo Pode deixar, eu prometo Acho bom Saudações mágicas Saudações mágicas Carambolas, isso foi por pouco Mas pelo menos eu aprendi a lição, mãezinha Eu não posso ficar nervosa Eu preciso aprender a controlar as emoções que não são poucas Claro, mãezinha, pode deixar que eu vou arrumar tudo, tá bom? Mas, só depois que eu tentar de novo Mestre Borgo quando dá palestra ele fala pelos cotovelos É, eu vou ter tempo de sobra para me concentrar Camila Cristina, eu fiquei pensando E acho que você vai gostar muito da minha palestra Que tal me acompanhar? Claro, é... Quando o diretor chama para a palestra dele, não dá para recusar, né? Já vi que não vai ser hoje que eu vou transformar a minha mãe em gente Vem, Camila Cristina Já vou, é... Tchau, galera É hoje... É hoje que eu consigo transformar a minha mãe em gente, galera Mas, para isso eu vou precisar de uma ajuda Camila, vai justo na hora do meu banho? O que foi agora, minha filha? Pai, eu descobri uma magia excelente para trazer a mamãe de volta, mas... Eu vou precisar da sua ajudinha Ai, de novo isso? Que cisma! Camila Cristina, você tem que se acostumar com a ideia Que a sua mãe não está mais entre nós, minha filha Pai, esse livro aqui foi indicado pelo Mestre Borgo para a professora Mirtes, pai Você vai ver Dessa vez não tem erro É magia séria Ô, Mila Desiste Esquece Às vezes você consegue ser mais temosa que a sua mãe, sabia? É insuportável O que eu faço para conhecer meu pai, hein? Aham, é isso Pode ir comigo, ninguém pode Minha filha querida, o que você deseja? Deu certo É... Pai, eu vou precisar que você assopre três vezes aqui nesse saco Assoprar aqui nesse saco? Aqui, ó Tem certeza? Tá na receita Ah, tá Perfeito Agora, acrescente os sopros do amado em sua poção Precisando de ajuda, Mila? Ai, você sempre aparece no momento errado, Berenice Justo no momento que eu tava fazendo uma poção pro meu pai ajudar minha mãe voltar a ser gente Ai, já entendi tudo, deixa comigo Hoje eu aprendi o feitiço Tsunami de amor Nada de Tsunami de amor, Berenice Não se mete, tá bom? Não resista Dor Com muito amor E nada de se opor Receba o carinho, seja de quem for Essa mesa, essa mesa é horrível Eu não gosto dessa mesa Essa mesa é insuportável Ai, essa mesa Fezinho, fez um sota-mesa Aquele livro, eu vou usar aquele livro Esse livro, eu não vou de livro, eu não vou de livro Livra duro O que que você fez com meu pai, Berenice? A gente faz agora, tá bom? É que a aula de desfazer o feitiço vai ser só amanhã Mas eu posso tentar No outro disso, olha, você traz a receita desse feitiço que eu mesma vou desfazer, tá bom? Mais uma maluquice da Berenice Olha só o estado que ela deixou meu pai Hoje Tcharam Viu só? Eu tô craque no teletransporte de objetos Tá, tá, tá Agora vem cá me ajudar a tirar meu pai dessa situação Ai, eu odeio esse baú Odeio esse baú É insuportável Insuportável Tem... Você confundiu as palavras da Tsunami do Amor, Berenice, ó Você falou dor com muito amor em vez de doer com muito amor, sabe? É pra você doar, não pra doer Sou doida Ih, é mesmo Vai, vamos desfazer logo isso Tsunami do amor Pare com a onda de raiva, dor e irritação Que volte a reinar a mais pura madrão Ai, meu pé Ai, que dor Ai, eu não tô bem, não Ô, minha filha, me leva de volta pra posada da dona Gertrudes, vai Não foi hoje, galera Pai, relaxa É melhor você voltar pra casa que outro dia a gente tenta melhor, tá bom? Tentar melhor? Você tá maluca? Minha filha, me deixa quietinho no meu canto, por favor Meu pé tá doendo, minha filha Olha aqui, esse lugar é maluco, maluco Mila, você não vai desistir, né? Não deu certo num dia, mas pode dar certo no outro Às vezes eu sinto vontade de desganar essa garota Mas... Ei, Beren Acho que talvez você consiga me ajudar Hum... Ajudar no quê? Olha que eu não gosto de fazer caridade, tá? Mas até que eu tô me divertindo por aqui Se juntarmos os nossos poderes... Acho que conseguimos tirar minha mãe desse vaso Você topa tentar? Pode cantar comigo, Mila Eu sou boa mesmo, feitiços difíceis Será que essa bruxinha metida vai conseguir mesmo me ajudar? Veremos Música Oi, galera É hoje que vai rolar, hein? Não é, mãezinha? Tá quase na hora Falta pouquinho Ué, cadê Berenice? Tá quase na hora, a gente marcou nove horas em ponto Ai, eu detesto atrasar ainda mais no dia em que marcamos pra tirar o feitiço que transformou minha mãe em planta Ai, Berê Berê? Mas que demora, hein? Oi, Mila Hoje você deixa comigo Eu trouxe o melhor livro de bruxarias pro seu momento Transformando a planta em coisa Ô, ô, ô Primeiro, a minha mãe não é uma coisa E segundo, quem escolhe o feitiço sou eu, tá? Metidinho Aqui, ó Feitiços para enfeitiçados Eu tenho certeza que a minha receita é muito melhor que a sua Claro que não é, a gente vai fazer o feitiço que eu escolhi, tá? Ai, assim não vale, que sem graça Eu proponho um desafio pra ver quem escolherá o feitiço O desafio, cabo de raio Tá bom Então você quer ver quem é mais forte? Tá bom Desafio aceito Então começou Ei, Berenice, assim não vale? Ah, mas se você quer assim, toma essa E você mais essa Toma essa E você é essa Eu... Eu não consigo me mexer Ai, eu também não Eu só consigo falar Parece Que as minhas aprendidas estão brincando de tempestade em copo d'água Acho bom se acalmar Desculpa, mestre Bogo Eu sei que biblioteca é lugar de silêncio, mas Essa feiticeira metida tá me tirando do sério E essa feiticeira metódica acaba com a minha inteligência Parece que nenhuma das duas aprendeu a lição básica do reino A força da união Assim vocês não vão a lugar algum Desculpa, mestre Bogo É... foi mal A parceria é um ingrediente poderoso para grandes feitiços Vou deixar vocês entenderem Arrubarem a bagunça E... Nado de raios Entendido? Entendido, mestre Bogo Ah... 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 Ei, Berê Eu tive uma ideia E se a gente juntasse As nossas magias e fizesse Uma poção... Duplamente poderosa Mila! Essa ideia é tão boa que parece minha Ah! Tá, tá, tá Agora vem me ajudar Vem algum daqui também Aqui tá Agora uma picada desse aqui Isso... Uhum Isso... Vamos lá Magias dos ventos e da terra que a gente ama Quero a minha mãe na forma humana Planta verde tão envolvente Queremos você na forma de gente Ah... Ah não, esse vento vai estragar tudo Deixa comigo, Mila Venta a mim e venda a paz Vem, tem esse vento pra longe que aqui é lugar de paz Boa, Berê Gostei dos cadeados Agora volta pra cá Ah... 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 Filha... Você conseguiu! Mãe... Você voltou Eu consegui Ai... Ai... Que emoção Eu acho que vou dar uma ajudinha pra elas Eu não acredito Anete... Mas como? Isso só pode ser Miragem Miragem não fala, meu amor Minha Nete Você voltou É que volta num dia muito especial, mãe Hoje é aniversário do papai Meus amores Se é mesmo possível Mila Mila, você é incrível Você é incrível, minha filha Tão linda Tão talentosa Pô, a partir de agora a gente vai ficar junto pra sempre, né? Eu sou comprida Valeu, ajuda, Berê Essa aqui vai pro álbum Eu nem acredito que os meus pais estejam juntos de novo É uma história com finais felizes